Salve a banda, salve o diabo e nada mais, a lupo, aqui quem vos fala é Márcio Smalik. Primeiramente um leal, um forte e leal abraço a todos, estamos sumidos aí de corrente dos trabalhos dentro do terreiro, é muitos trabalhos e tá difícil arrumar um tempinho pra vir aqui falar com vocês e se for pra ficar enchendo isso eu nem venho, nem venho, sem dizer as outras correrias em prol do progresso, estamos aí correndo atrás, sempre correndo atrás em prol do progresso, porque não tem como você dar aquilo que você não tem, então você tem que ter a cheia pra entregar a cheia e assim a gente vai caminhando, bom, é independente, né, independente do que um faz, do que o outro faz, não me importa, eu só venho aqui na internet, aqui nas minhas redes sociais pra, quando é pra agregar alguma coisa, né, então eu venho dar uma passadinha aqui e aproveitar e conversar um pouquinho, né, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o respeito, respeito sacerdotal, respeito de um que embanda para o outro que embanda, enfim, o respeito, né, vamos lá, bom, quando eu vou na casa, né, de um outro por sacerdote, independente se seja alguém que foi aprontado por mim, né, que foi feito através das minhas mãos, né, independente, né, eu tenho que entender que aqui no terreiro, né, aqui no nosso templo de quimbanda, sete reinos, né, quem manda é o Exu que está à frente, né, e lá no terreiro, lá no outro terreiro, né, se eu estou fazendo uma visita e tal, né, quem manda lá, é o dono daquele terreiro, é o chefe, é o Exu chefe daquela casa, daquele terreiro, daquele templo, enfim, né, temos que ter esse respeito, né, eu lembro que os meus mais velhos, né, pessoas muito antigas dentro do mundo, né, quando chegava na minha casa e quando eu ia apresentar, né, toda vez que eu ia apresentar por respeito, né, por toda consideração, né, apresentar ali a minha esfera, né, a esfera de Exu e todo o terreiro, todas as coisas ali, os mais velhos sempre iam atrás, falaram, não, você tem que ir na frente porque você, né, você é o chefe aqui, o Exu, aquele que está por trás de você, o demônio que está por trás de você, é aquele que manda aqui, né, quem já ouviu aquele, aquele ponto que diz bem assim, né, tem morador, diz certo, tem morador, na porta onde o Galo Cana está de certo, tem morador, então jamais, jamais porque eu possa querer me achar uma coisa, ah, eu sou o Malak, não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, né, quando eu vou na casa, quando eu sou convidado a ir pra uma casa, eu chego lá e fico no meu canto, né, eu respeito o chefe daquele local, eu tiro o meu calçado e peço licença pra adentrar aquele local, né, e não somente em outro terreiro, né, mas até mesmo quando eu vou adentrar os reinos, eu peço licença, abaixo a minha cabeça e peço licença pro guardião daquele local, né, sou a matéria ou cavalo daquele demônio que por trás de mim está, né, mas quando eu me coloco como nada, eu me coloco como nada, né, ao mesmo tempo eu acabo sendo tudo, quando me coloco como pequenininho, acabo me tornando grande, né, é a mesma coisa quando falamos sobre conhecimento, aquele que acha, que já adquiriu todo o conhecimento e que todo o entendimento de tudo, que conhece tudo e que sabe tudo, nada sabe, aquele que é sedento do conhecimento e tem um entendimento que nada sabe, esse acaba sendo muito grande, porque a todo momento ele está aprendendo e nunca, jamais, se coloca como maior ou melhor do que ninguém, mas tem um entendimento que também não é menor e nem menos do que ninguém, é simples assim, é simples eu nunca desmereço ninguém, nunca desmereço, porque eu sempre olho atrás, por detrás da pessoa, jamais desmereço, principalmente os desafetos inimigos, eu sempre tenho o entendimento de quem está por trás deles, então essa é a reflexão, esse é o bate-papo, preste atenção, naquele que adentro da sua casa procure ver se ele respeita os demônios que você carrega eu já falei, muitos vão até o demônio, muitos dizem conhecer o demônio, muitos dizem ser do demônio mas poucos são escolhidos pelo demônio um forte leão abraço a todos salve o demônio, salve o diabo e nada mais valeu 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 valeu